Essa neném, a de 16 anos, quer escovar a boca, e a dela também, que envergonha Ela pediu que a senhora estava, que um novo, não é aquele novo que fica bem É, que dá a nitaba, aí ficou rodada Como é que é o nome dessa fruta aqui mesmo? Cupu? Ah, cupu, vai me lembrar, cupu É muito falado aí, que eu posso dizer, cupuaçu Ah, agora eu sei o que é, cupuaçu Cupuaçu, agora eu sei o que é, não vai ter sorvete nisso Eu acho que não pegou não, vou pegar a parte de cima só Vou gravando aqui, vou descer lá embaixo Porque aí o pessoal vai perguntar, mas tem foto deles? Já dei foto deles? Falei, não tirei Meu pai ia falar, pelo amor de Deus Não tirou Olha o pé de coco aqui Ah, eu também quero Quer dois Qualquer três Aqui Como é que ia acontecer? o que o que bereba o seu carregar eu vou dar uma volta ali em baixo tá eu vou gravar um pouco em baixo tá bom vamos lá que eu vou beber uma água eu vou gravar um pouco em baixo 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 Só não sei que passe o que é isso que está cantando Aqui é o banheiro Onde fica o sanitário Agora vou mostrar outro banheiro Onde o pessoal toma banho Aqui está gostosa a sombra Bom demais, vou ficar aqui daqui a pouco Olha o coco Vai cair na cabeça do cachorro Sala aí tio Quase pega Eita, caiu foi quatro Está bom, está bom Nada vai estragar Ah, eu acho que sim Podia se levar para minhas filhas Podia se levar para minhas filhas Mas não pode É o cemitério do coco aqui Oh Zé Isso aqui é o que? É um cupim? É o que? Aqui é chamado de muro Mas é formiga que faz? É formiga ou é? É, é Ah, nossa é grande Olha Esse aqui é grande É cupim de tu É Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau quantos anos a senhora tem? dia 15 de janeiro eu comprestei 70 70 anos, né? dia 15 de janeiro e de casada com o Antônio quantos anos tem? vai fazer 50, dia 27 de outubro 27 de outubro, né? ah, entendi, tô gravando aqui que aí eu não esqueço são quantos filhos no total? que estão vivos? 6, né? 4 homens e 2 mulheres você vai poder falar o nome de cada um? o Mazé é Edil o companheiro do Edil é Edivan que é a firma total depois do Edivan, esse que almoçou aqui agora o Deil e depois do Deil, o Zenil que é o mais novo, né? e até as meninas, né? e essa menina é a Marli aquela que adorou aqui ontem e Lenin que tá em Rondônia agora, né? tá em Rondônia a caçuda entendi tá em Rondônia no total 14 netos, é? falou ontem? é 14 netos, né? oi oi e 3 bis netos 3 bis netos, né? ah, entendi o Vavai eu acho que ele deve ter uns 15 filhos por lá em São Paulo não casou não mas ele não fala, né? mas quer rolar ele não fala? é, acho que a mulher dele tá grávida agora eu não deixo eu não deixo para a caçada para ninguém não é não, primo? oi tem que ter mais o seu nome é Zé? pela história que eu tava me falando ali tem mais, né? Zé Newton Zé Newton, né? Zé vai decorar o nome de todo mundo tem filho em São Paulo todo peraí, agora deixa eu bater umas fotos aqui que eu tô gravando e batendo foto ao mesmo tempo o Vavai não faz isso muito não, viu? ele não mexe muito com o celular não mas é ligação mesmo, sabe? é bom te gravar, né? que eu tô a hora de fazer eu vou ver o pessoal lá, né? aí olha o vídeo, né? mata a saudade aí fala pro telefone olha, fala pelo WhatsApp e pronto, é completa a saudade, né? é não é verdade? eu fui ali pra ver Antônio ali, mas eu tinha Antônio, só que ele tá dormindo tá dormindo tá dormindo um pouco, né? ele puxa lá um pouquinho levanta muito cedo, né? só que ele já vai acordar já? vem aproveitar e gravar um pouco ou não? ele vai acordar mais tarde? tem hora que ele demora acordar, meu filho então não quer acordar, eu gravo o vídeo dele não acordar ele agora só pra gravar não dormiu pouco, né? também foi dormir tarde, acordou cedo, né? pois é, quase cedo isso depois eu gravo ele um pouco e vou gravar também não é não, Zé? é é o primo Zé isso cadê? eu passei ali, tava dormindo tem uma galinha chocando bem ali no toco ali? chocando sem ovo tá começando ainda? chocando sem ovo ela tá choca agora ou faz tempo que tá choca? agora aí você tem que pegar uns ovos ovo tá botando ah, entendi só tá botando, né? é tem que deixar quietinha pra não atrapalhar, né? vai correr na risca? é, mas ela é mansa nem pula fora vamos falar nisso, você tem ovo aí? vai por lá eu vou comer tem ovo caipira aí? tem ah, eu vou comer um pouco, hein? tá bom, olha o tanto que você quiser frito que tá e olha vai dar pra dentro não é não? e aqui, você tem ovo caipira aqui? só pra mim gravar? caipira aqui perto? não tem não, né? só tem lá dentro da casa? só lá dentro ah, vamos lá então, hein? vamos botar lá, então aqui é a outra que tá aqui essa daqui não tem ovo não tá chocando ela tá chocando, né? essa dali tá vocês tem só galinha? tem pato outro peru pelo quintal aqui é só galinha mesmo e porco ah, galinha e porco, né? é então vocês criam galinha, porco e o gado, né? e o gado ah, entendi vamos lá, mostra pra mim lá sei que o caipira mesmo tem várias cores, né? tem ele mais branquinho tem azulzinho, né? eu já tô carregando tá carregando? tá carregando depois você grava também, viu? fica ruim pra passar vídeo muito grande você não dá não dá pra passar não só dá pra passar fotos e vídeo bem curtinho, sabe? não, senhor dá uma olhada aqui nos ovos ah, não tem não ah, não tem não, né? tem não ah, pena, hein? tem o caipira aí não, tia? você queria comer? comer e gravar também tirar foto tem um pouco ali um pouquinho aonde? tá? tem um pouquinho mesmo gravar e chegar lá vou mostrar pra mim as meninas antes o menino levou levou bem uma toitusa pra mulher ah, entendi até aqui por mim não quer dar ah peraí ah, isso aqui só meia dúzia meia dúzia? meia dúzia de um ah, azulzinho não tem não, né? tem não ah, daqui a pouco eu vou comer uns dois frito e eu como o restante isso que sobrar vai ter nó de almoço jogar junto, né? porque primeiro eu vou tomar água de coco você vai tomar água de coco primeiro? ah, depois eu almoço então vamos lá aí vamos que vamos depois eu gravo o seu pai e tiro umas fotos dele também fechou? fechou o videozinho aqui já deu 25 minutos, hein? onde é que tá? o coco tá ali, né? só que você tem que tirar em cima no pé porque o que nós tiramos nós bebemos tudo bebeu tudo? tava tão gostoso que não salvou a você tem que tirar não tirar uns dois aí pra mim, por favor tirar aqui pra lá aí aqui é mais gostosinha essa sombra aqui eu falo pra você se eu soubesse de ficar daqui aquela hora batendo papo aqui tá gostoso, né? pois, coco para Douglas dá, dá certinho, hein? eu gosto de muito de água de coco agora vai dar sim, hein? aqui quando tem muito coco você nem toma água normal, né? toma bem pouco, né? quando tem bastante ou não? você já tem enjoado já pra tomar água de coco a gente toma todo dia às vezes mas não dá conta, né? tem muito pé aí ninguém fica gripado aqui sempre é difícil é difícil, né? imaginei não é? aí sobra ali eu fiz ali aquelas mudas pra alguém que precisar ah, tem umas mudas, né? ali, ó ali, né? tudo bem aqui aqui, então deixa eu só deixar gravado aqui a cidade é São João do Araguaia São João do Araguaia é leste vira ponta de pedra vira ponta de pedra, né? o nome da vicinal aqui da sua casa vicinal e que número que é da casa? tem número, hein? é vicinal São Benedito PA 4 de junho como é que é? vira sinal PA 4 de junho PA 4 de junho? é junho, né? e o número da casa é? tem? não tô lembrado agora tem não, né? ah, só pra gente saber mais ou menos a região pra não colocar no GPS já vai direto entendeu? bom, pessoal agora eu vou tomar água de coco olha aqui, ó vou virar no copo ali em cima ali, né? já era aqui depois mais um e aí quem não é inscrito no canal se inscreve no canal e dá o like, hein? tchau